Mais um dia nesse laboratório, mais tarefas. Tenho que checar o gerador zumbi e carregar a chave ETA. Ainda bem que são poucas as tarefas. Tudo parece normal. Depois de hoje vou ter um bom descanso. Como é bom chegar no meu quarto. Que droga, hoje é dia de verificar o servidor. Ou não, algo deu errado tenho que verificar. Em todo caso, é sempre bom levar uma arma. O problema, tinha que ser zumbis. Mas que droga. Parece que vou ter que consertar o vidro. Que droga. Não podia ter acontecido. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.